E aí, pessoal, beleza? Olha só, trazendo mais um vídeo aí pra vocês de dicas, tá? Pessoal, dessa vez eu vou trazer uma dica aí que muita gente tá sofrendo aí em algumas situações aí que não tá conseguindo resolver. Bom, olha só, você que tem sua carabina aí e esvaziou totalmente, tá? Não sabe o motivo. Bom, pessoal, geralmente, em 90% dos casos, o problema ocorre aqui, ó, na válvula de enchimento, tá? Nessa ponteira aqui, ó. Então, seja desse tipo de engate Foster aqui, né? Deixa eu colocar aqui, aí. Ou, né, Fill Probe, que é esse modelo aqui, ó. Tá? Então, pessoal, a maioria das vezes o problema acontece aqui devido à grande excessividade de movimentação. Por exemplo, quando você vai encher uma PCP, você usa bomba ou usa o compressor, né? É só pra você ter uma noção. Pra mim, encher essa N8, eu gasto 360 bombeados, tá? Usando essa bomba. Então, pra mim esvaziar, né? Pra mim disparar, eu acabo utilizando o máximo 64 quando é a original. Então, quer dizer, essa válvula aqui, ela trabalhou 364 vezes na recarga e apenas 64 na válvula de saída, né? Na válvula disparadora. Então, quer dizer que essa aqui trabalha bem mais. Então, quer dizer que essa aqui, consequentemente, ela dá mais problema. Beleza. Suponhamos que você fez o reparo aqui, trocou o óleo e mesmo assim você foi tentar encher e não conseguiu. Bom, é bem simples, tá? Aqui, pessoal, na válvula disparadora, quando você tá utilizando aí a bomba ou o compressor, ou que seja, às vezes, você não consegue, aqui, pessoal, o cão ou, no caso, o martelo, ele fica pressionando a válvula, né? Quando você faz isso aqui, ó, quando você deixa ela, no caso da R8 aqui, galera, vou tentar mostrar pra vocês. Quando você deixa ela no F, no caso, no F aqui, ó, o que que acontece? Ela tá pressionando a válvula. Como não tem pressão no cilindro, a válvula não consegue manter esse cão pressionado aqui pra trás. Então, é onde ele pressiona, você tenta bombear, o ar sai todo e sai pelo cano. Que que é a ideia, pessoal? Ou vocês nos fazem umas fazens assim, ó. Coloca no F, que ele vai afastar o martelo, o cão aqui, né? Ou você pressiona assim e mantém pressionado. Quer dizer, quando você dá bombeamento aqui na ponta, pessoal, essa válvula aqui, ela não vai estar pressionada. Então, é onde ela veda, né? E você consegue encher. Então, a maioria das pessoas não estão conseguindo encher as suas carabinas porque não estão utilizando aqui essa artimanha, né? Essa dica aqui, que é manter a válvula despressionada pelo martelo ou pelo cão, né? No caso aqui, ó, da PR900, um amigo meu aí entrou em contato comigo e pediu auxílio. E foi assim que a gente auxiliou ele. Simplesmente ele falou, ó, eu não consigo encher. Vaguei, vaziei, troquei o óleo e tudo mais, mas eu não consigo recarregar na bomba. Aí eu peguei e dei a dica pra ele, ó, pega lá o ferro, puxa pra trás, ele vai, não vai pressionar a válvula aqui, né? A válvula disparadora e você consegue encher. E foi assim que aconteceu, pessoal. Deu certinho. Ele conseguiu, ó, pra desmununciar, pessoal, segura aqui, ó, e aperta. Pronto, tá aliviado, ó. Beleza? Então essa aí é uma das dicas que eu queria passar pra vocês. A maioria dos próprios dão aqui nessa válvula, tá? Então é bem fácil resolver. As PCP não tem, não é um bicho de sete cabeças. Muitas pessoas acham que é um bicho de sete cabeças e não é. Pessoal, trouxe essa bomba aqui também. Porque às vezes acontece, a pessoa, ah, eu não tô conseguindo encher, o manômetro não tá funcionando, a minha bomba não tá enchendo. O que que eu faço? Pessoal, a primeira coisa a se fazer é fazer um teste aqui, ó. O que que vocês vão fazer? Vão colocar esse bico aqui, ó. Aqui tem um bico aqui. Vão colocar aqui e vão fechar aqui a válvula de sangria e vão dar pressionada aqui. Se a bomba conseguir alterar o manômetro e colocar ali 200 bar, 300 bar, quer dizer, o problema não é na bomba, tá? Mas acontece nas bombas, dá problema também. Então teste com as bombas, o pessoal faz dessa maneira. Coloca o bico aqui e faz o teste, beleza? Então é só mais essas dicas que eu quis passar pra vocês, tá? Que é algo que já acontece bastante aí com o pessoal que sempre vem me pedir ajuda. Então é mais um dica e valeu e tchau, fui!